A carta do ouvinte há 30 anos no ar e o sucesso do YouTube, canal Paulo Silas Oficial, se inscreva, acione o sininho, o sininho tocou é a nova postagem, dê aquele like, aquele joinha, compartilhe. Eu era um garoto muito, muito tímido, tinha muita vergonha, na escola quase não tinha amigos, eu tenho orelhas grandes, por causa disso os meus coleguinhas me chamavam de Dumbo, Dumbo, o elefantinho, era Dumbo para cá, Dumbo para lá, Dumbo, vem aqui Dumbo, Dumbo, vamos jogar bola Dumbo. Eu não gostava que me chamassem assim, ficava muito, muito mal, ficava muito mal, muito chateado, isso me deixava mais tímido ainda, fui crescendo com muito complexo, dado a isso, passei a ter dificuldades em me relacionar com mulheres, me achava feio, me achava muito feio, orelhudo, fui crescendo complexado. Já estava com 18 anos, nunca tive nenhuma namorada, quando eu estava com 20 anos, conheci uma mulher que tinha o dobro da minha idade, ela puxou conversa comigo, me pediu informações, queria saber onde ficava a rodoviária, respondi, olha, eu vou passar em frente, ela falou, que legal, que legal, eu posso acompanhá-lo? Sim, era uma pessoa alegre, bem falante, por mais que eu fosse calado, por mais que eu não gostasse de falar, era impossível não conversar, ela não parava de falar, falava todo instante, acabamos fazendo amizade, ela morava em outra cidade, Mas como trabalhava com vendas, sempre vinha na minha cidade, aí passamos a nos ver com frequência, ela era divorciada, ficamos amigos, ela demonstrava o interesse além da amizade, mas da minha parte, era somente amizade, somente amizade. Um certo dia, ela me convidou para ir até sua casa, almoçar, conhecer seus filhos, dado a minha timidez, a princípio, eu recusei o convite, mas cada vez que a gente se via, ela tocava no assunto, acabei aceitando, aí num domingo de manhã, peguei o ônibus e fui para lá. Ao chegar na rodoviária, ela estava lá me esperando, ao seu lado uma linda garota, mas olha, linda, 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 linda garota, moça muito, muito bonita, ao me ver, correu me abraçar e me apresentava sua filha, fiquei encantado, fiquei encantado, meu coração parecia que queria sair pela boca, que menina linda, que gata, que gata, meu coração parecia que queria sair pela boca, paixão, ela solteira, 18 anos, tão simpática quanto a mãe, também gostava de conversar, falava bastante, me levaram para casa, ali almoçamos, e depois do almoço, à tarde, fomos até uma sorveteria, essa garota fez com que eu ficasse menos tímido, por quê? Conversamos bastante, ela não deixava eu ficar calado, falava, 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 sorria, e eu também entrei no jogo, comecei a falar bastante, comecei a sorrir, acabava ali a minha timidez, marquei com eles, marquei com eles em voltar, dentro de 30 dias, fiquei contando nos dedos, os dias passarem, é, fiquei ali contando nos dedos, os dias passarem, voltei, almoçamos, à tarde fomos na sorveteria, somente eu e ela, somente eu e ela, a garota, a mãe ficou, depois que tomamos sorvete, venci a timidez, e falei para ela, o que estava sentindo, o que estava sentindo, desde que a vi, me apaixonei, não consegui esquecê-la, um minuto sequer, falei para ela, falei, olha, desde que a vi, eu não consigo esquecê-la, você está aqui na minha cabeça, aqui no meu coração também, falei, eu não consigo esquecê-la, um minuto sequer, gostaria muito, muito, em poder namorá-la, ela sorriu e me falou, olha como são as coisas, a minha mãe, estava afim de você, a minha mãe, estava afimzão de você, ela não parava de falar de você, o tempo todo, só falava de você, quando fomos esperá-lo ali na rodoviária, quando o vi, senti algo diferente dentro de mim, com certeza, senti por você, a mesma coisa que sentia, que você sentiu por mim, a mesma coisa que você sentiu por mim, ali na sorveteria, ali na sorveteria, rapidamente nos beijamos, aquele beijinho rápido, eu nunca havia beijado nenhuma mulher, foi o primeiro beijo que eu dei numa mulher, aquilo foi lindo, aquele beijo foi maravilhoso, começamos namorados, a minha primeira namorada, a minha primeira namorada, foi tudo muito lindo, de cada 15 dias, a gente se via, quando eu não ia, ela vinha até a minha casa, eu não podia ir, ela vinha até mim, mamãe gostou muito dela, a considerava como filha, é, mamãe a considerava como uma verdadeira filha, nós estávamos namorando há mais de dois anos, há mais de dois anos namorando, um amor muito grande de ambas as partes, eu queria me casar, mas ganhava muito pouco, eu queria me casar, era meu sonho, mas que jeito, ganhava muito, muito pouco, eu tinha que encontrar um outro emprego, na qual eu ganhasse mais, ganhasse um pouco mais, foi aí que eu resolvi me mudar para Cuiabá, lá eu teria mais chance de progredir, deixei a minha namorada a 300 quilômetros de distância, era muito, muito longe, não tinha como vê-la com frequência, ela me prometeu que esperaria o tempo que fosse necessário para a gente se casar, vai amor, vai trabalhar, vai em busca do seu futuro, eu fico esperando você aqui o tempo que for necessário para a gente poder se casar, o nosso contato era por cartas, por telefone, passado uns meses consegui um ótimo emprego, ganhando um bom salário, um ótimo salário, no meu primeiro, no meu primeiro pagamento, eu fui passar um final de semana com ela, aproveitei a viagem e levei as alianças, eu fiz uma surpresa para ela, quando ela viu as alianças, ela começou a sorrir, você é louco, você é louco, sou louco sim, mas louco de amor, aí nós ficamos noivos, mas a distância estava judiando, para poder ficar junto, poder namorar, tinha que se casar, não tinha outra saída, para poder ficar juntinho, namorando, tinha que se casar, aluguei uma casa confortável, faltavam os móveis, a distância minha noiva escolhia a mobília, eu ia na loja, tirava fotos, mandava para ela, assim ela podia fazer a escolha, de modo que a casa ficou do gosto dela, agora marcaram o casamento, tirei as minhas férias e fui para lá, para poder marcar o nosso casório, foi um casamento simples, convidamos a família e alguns amigos apenas, o importante era estar perto da pessoa que amava, a lua de mel foi um cuiabá mesmo, na nossa casa, ela estava muito, muito feliz, afinal, ela me amava, passado um tempo, ela conseguiu o trabalho, entre nós estava tudo bem, para completar, teria que vir uma criança, passou um ano, dois, três anos e nada dela engravidar, nada dela engravidar, depois de alguns exames foi constatado, ela não conseguiria ser mãe, não, não, não conseguiria ser mãe, não engravidava, a princípio ficamos tristes, mas fazer o que? Tivemos que aceitar? Depois de oito anos de casados, compramos o nosso apartamento, moradia nova, novos ares, a minha esposa, depois que mudamos para o nosso apartamento, começou a ficar diferente comigo, começou a se distanciar de mim, começou a ficar distante de mim, já não era tão carinhosa quanto antes, não, 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 já não era tão carinhosa quanto antes, estava diferente, distante, chegava do trabalho, tomava seu banho, eu já tinha feito a janta, eu é que fazia a janta, era somente jantar, terminava de comer, ligava a TV, um olho na TV e outro na internet, no seu celular, aquilo me incomodava, aquilo me deixava chateado, aquilo me incomodava, mas eu ficava calado, não queria brigar, eu não queria chateá-la, tinha vez que eu a procurava, na cama, cheio de amor, cheio de carinho, ela dizia estar cansada, dizia estar cansada, tinha trabalhado muito, foi um dia muito cansativo, vai para lá, vai, hoje não, deixa para amanhã, eu estou tão cansada, eu trabalhei demais, foi um dia muito corrido, um dia muito corrido, por favor, hoje não, deixa para amanhã, virava para o canto, e dormia, ou fingia que dormia, não sei, não era mais a mesma pessoa, não, não, não era mais a mesma pessoa, ela foi muito amorosa, carinhosa comigo, era um donce de pessoa, mas agora, totalmente distante, onde eu perguntei, o que estava acontecendo, por que ela estava tão diferente comigo, ela me respondeu, não é nada não, não é nada não, é impressão sua, eu continuava amando, eu continuava amando, como sempre amei, era a mulher da minha vida, sim, a mulher da minha vida, ela nunca foi sair sozinha, sabe, nunca foi sair sozinha, nunca, 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 sempre que queria sair, me convidava, a gente saia junto, agora, saia com suas amigas, se arrumava, se perfumava, ia passear com as suas colegas, e me falava, por que você não sai passear também, por que você não sai passear também, pega o carro, sai dar umas voltas por aí, isso faz bem para você, me mandando passear, me mandando dar umas voltas, que esposa que faz isso, mandando o marido sair sozinho com o carro, foi num sábado, foi num sábado, ela me disse que ia sair com as suas amigas, a tarde, bem a tardezinha, ela foi tomar o banho, o seu celular, deu sinal, que estava recebendo mensagens, é, aquele toque, que estava recebendo mensagens, eu nunca havia mexido no celular dela, nunca, nunca havia mexido no celular dela, celular é uma coisa privativa, mas naquele dia, eu não sei o que me deu, resolvi mexer no celular, vi ali, no WhatsApp, um rapaz de barba, dizendo, vem logo, vem logo amor, vem logo amor, não se atrase por favor, estou com muita, muita saudade, de você meu amor, vem, estou louco de saudade, vem, 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 nossa, nossa, fiquei louco de raiva, de ciúmes, eu fiquei enlouquecido, ciúmes, raiva, ódio, esperei que ela saísse do banheiro, mostrei a mensagem, para ela, olha aqui, o que é isso, olha aqui, o que é isso, ela me disse, foi bom que você viu, foi bom que você viu, agora você está sabendo, agora você está sabendo, não te amo mais, não te amo mais, tenho nojo de você, nojo, nojo, nojo de você, naquela hora, eu perdi a cabeça, eu fiquei fora de mim, eu fiquei enlouquecido, peguei uma faca, e fui para cima dela, feito um animal enlouquecido, dei a primeira facada, depois outra, dei vários golpes, matei, a mulher que mais amei, matei, a mulher que mais, que mais amei, não fugi não, fiquei ali chorando, sobre aquele corpo, arrependido, em tê-la matado, ela estava ali, caída, ensanguentada, e eu chorando, em cima do cadáver, eu mesmo chamei a polícia, esperei a polícia chegar, fui preso em flagrante, não suportei a dor da traição, eu não consegui suportar, a dor da traição, foi muito forte aquela dor, me arrependi, da besteira que fiz, mas era tarde, era tarde, mas me arrependi, muito da besteira que fiz, se pudesse voltar atrás, jamais, jamais faria isso, não temos o direito, de tirar a vida, de ninguém, somente Deus, tem esse direito, ele dá a vida, ele pode tirar a vida, somente ele, nós não podemos, mas, eu fiquei enlouquecido, eu fiquei fora de mim, quando ela me disse, que bom que você viu, agora você já sabe, já sabe que eu não te amo mais, eu não te amo mais, eu não te amo mais, eu estou em outra, eu sinto nojo, eu sinto nojo de você, naquela hora, feito um animal enlouquecido, peguei aquela faca, e parti para cima dela, que besteira, que insanidade da minha parte, por causa disso, eu fui condenado, há 22 anos, em regime fechado, 22 anos, de cadeia, já cumpri, 8 anos, da pena, aqui tudo é muito triste, aqui no presídio, tudo é muito triste, às 10 horas da noite, soa, a sirene do silêncio, tudo fica em silêncio, verdadeiro silêncio, silêncio total, e nessa calmaria, você fica pensando, na besteira, que praticou, naquela noite, calma, naquela noite, silenciosa, a gente fica ali pensando, meditando, na besteira, que cometeu, se pudesse voltar atrás, se pudesse voltar atrás, eu juro, que jamais, seria feito aquilo, se ela não me amava mais, fosse embora, procurasse ser feliz, com uma pessoa, que ela estava, saindo, se relacionando, fosse embora, eu também, poderia ser feliz, com uma outra pessoa, mas a gente, não pensa assim, naquele momento, você fica enlouquecido, você fica fora do normal, e acaba cometendo, uma besteira, onde você se arrepende, o resto da vida, eu mereço ficar nessa solidão, sim, eu mereço ficar nessa solidão, tirei a vida, da mulher que um dia, me fez muito, muito feliz, por favor, por favor, narre, a minha triste, história, de amor, e aí Amém.